Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 15ª reunião pública extraordinária da diretoria. Temos coro de quatro diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos dois itens na pauta. Vamos deliberar a nossa sequência da pauta. Solicito o secretário que chama, então, o primeiro item. É o processo 48.529.51.2014.12. Bom dia a todos. Reajuste da área federal de 2014 da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica. A figura está a partir de 25 de outubro de 2014. Diretor relator, doutor André Teptoni. A CE, Concessionária de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, atende cerca de 1,6 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento à ordem de 2,2 bilhões de reais. E, por meio da resolução homologatória 1.639, de 2013, esta agência aprovou o seu reajuste tarifário. Na ocasião, o reposicionamento representou, em média, uma variação de tarifa de 13,93%, sendo 10,02% relativo ao cálculo econômico e 3,91% relativo ao financeiro. E serão esses dados, essa que será a base para o cálculo de 2014. Pelo ofício de 2 de setembro, de número 133, a CE solicitou a alteração da base, data base contratual para reajuste e revisão tarifária de 25 de outubro para 25 de fevereiro, bem como solicitou a suspensão do reajuste tarifário previsto para 25 de outubro e a prorrogação, até 24 de fevereiro, das tarifas vigentes na resolução 1639. E, em 24 de setembro, a concessionária, mediante a Carta 152, em aderência ao que está disposto na Lei 9.427, seu artigo 15, no parágrafo 1º, apresentou a NEL sua proposta de reajuste tarifário anual. E na 36ª reunião pública ordinária, realizada em 30 de setembro, a diretoria colegiada decidiu, por unanimidade, negar aprovimento aos pedidos de alteração da data base contratual e de prorrogação da vigência das tarifas da concessionária. E, contra essa decisão, a distribuidora interpôs pedido de reconsideração, o qual não foi atribuído efeito suspensivo. Em 16 de outubro, a SRE emitiu a nota técnica 360, na qual apresentou a consolidação e recomendou a aprovação do índice de reajuste tarifário da CE. Na nota técnica, ficou registrado que, segundo o cadastro de inadimplentes da ANEL, a distribuidora encontrava-se inadimplentes com suas obrigações intrasetoriais, o que impossibilitaria a aplicação das novas tarifas, de acordo com o que está preconizado na Lei 8.631. E, na 39ª reunião pública, em 30 de setembro, a diretoria decidiu, então, suspender o reajuste da CE, haja vista a situação de inadimplência intrasetorial, e prorrogar a vigência da aplicação da resolução 1639 até a homologação do reajuste tarifário. E a decisão foi consubstanciada pela resolução homologatória 1811. E, por determinação da diretoria, a Superintendência de Regulação Econômica, pelo ofício 139, de 24 de outubro, notificou a CE quanto à possibilidade de processamento do reajuste tarifário, quanto à impossibilidade de se processar o reajuste, até que fosse comprovada a respectiva adimplência intrasetorial. E o quadro 1 apresenta os débitos da concessionária registrados no cadastro da inadimplente. Então, a dívida com a energia elétrica contratada de Itaipu, no valor de R$ 7.820.000. E, por intermédio da correspondência 176, protocolada já em 4 de novembro, a distribuidora informou que a inadimplência intrasetorial tiveram origem nos atrasos da união do repasso do recurso à conta CDE, que até na data de 17 de outubro de 2014, acumulava um montante de R$ 21 milhões sem atualização, e pleiteou a realização de encontros de contas. Na quadra da janela da terceira reunião pública, a diretoria pelo despacho 4505 decidiu, por unanimidade, conhecer do pedido de reconsideração interposto contra o despacho 3996, que indeferiu o período de alteração da base contratual e, no mérito, negou-lhe provimento. Então, na instância administrativa, encerrou-se o julgamento dessa questão. Em 19 de novembro, pela carta 191, protocolada no dia 20, e por meio também da correspondência 192, também do dia 20, a distribuidora reforçou o pedido de realização de encontros de contas e de deliberação de seu reajuste com efeito retroativo a 25 de outubro. A CE, mediante correspondência 126, de 20 de novembro, que foi protocolada em 25, pleiteou que lhe fosse garantido o direito a recebimento da receita anual relativa a demais instalações de transmissão de uso exclusivo da CE, não faturadas devido à prorrogação da tarifa fixada pela resolução 1639. Solicitou que a importância não faturada fosse ressacida ainda no ciclo 1415 ou via parcela de ajuste reajustada no ciclo 1516. Por meio do Memorando 595, a ECE reanalisou tecnicamente os pedidos de realização de encontros de contas e de recebimento pela CEGT das diferenças não faturadas e, portanto, ainda não quitadas pela distribuidora. A área técnica destatou ainda que, consoante a declaração emitida em 27 de novembro, consultava no cadastro de inadimplentes da ANEL em nome da CE, débitos intrasetoriais com a Itaipu e, agora, um alto de infração. O alto de infração 1013 de 2014. E, pela correspondência de 26 de novembro e pela correspondência de 27 de novembro, ambas protocoladas na ANEL em 28, a distribuidora novamente solicitou a realização de encontros de contas e deliberação de seu reajuste. Por meio de nova correspondência protocolada em 28 de novembro, a distribuidora informou que realizara o pagamento dos débitos intrasetoriais. Portanto, a tese do encontro de contas não foi abandonada. E apresentou cópia do certificado de adiplemento emitido em 28 de novembro. Solicitou, pois, a deliberação do reajuste tarifário com efeitos retroativos a 25 de outubro. A SRE, pelo Memorando 602, de 1º de novembro, atestou a adimplência setorial da distribuidora e encaminhou os autos para a deliberação da diretoria colegiada. A Procuradoria Federal na ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória e a referendou ao relatório. Procuradoria. Trata-se de deliberação do reajuste tarifário da CEE com efeitos a partir de outubro. A Procuradoria, nesse processo, exarou dois pareceres a respeito da mudança da data contratual. Foi um pedido que, afinal, não foi acolhido. O fundamento jurídico aqui está no artigo 29, inciso 5º, da lei 8987 e também no artigo 3º, inciso 18, da lei 9427. A Procuradoria examinou a minuta de resolução homologatória sob aspecto de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se do exame do reajuste tarifário de 2014 da CEE e, como preliminar, normalmente o IRT seria aplicado às tarifas da CEE a partir de 25 de outubro. Ocorre que, conforme decidido por esse colegiado, pela resolução 1811, o processamento do reajuste tarifário não foi realizado, já vi sendo a inadimplência intracetorial, então, identificada nos termos do artigo 10 da lei 863.1 impede a aplicação do reajuste. E, dessa maneira, diante da expressa previsão legal, deve-se indeferir o pedido de retroatividade da presente deliberação. Verifica-se que a distribuidora solicitou ainda a realização de compensação em contos e contras entre os débitos apontados como impeditivos do reajuste e os créditos supostamente detidos na conta CDE. Todavia, ainda não repassado pela Eletrobras. Quanto ao tema, destaca-se o pronunciamento do diretor-geral na 43ª reunião pública, quando sustentou que eventual crédito detido na CDE, ainda que possa parecer justo, mas não autoriza a fazer o encontro de contas e entender que, descaracterizada a situação de inadimplência, não descaracteriza. O diretor-geral sustentou com acerto que a distribuidora inadimplente, com suas obrigações intracetoriais, não tem acesso ao processo tarifário ordinário, nos termos do artigo 10 da Lei nº 8.631, de 1993. E sobre o tema, destaca-se ainda a manifestação da SRE pelo Memorando 595, que, em relação ao pedido da CE, de consideração como adimplente com as obrigações intracetoriais, a superintendência entende que não é cabível o atendimento de tal pleito, pois se referem a valores de natureza distintas, não havendo amparo legal ou regulamentar, embora, como foi dito aqui, pareça justo, para que se processe a compensação. Deve-se, portanto, indeferir o pedido de compensação, haja vista as diferentes naturezas jurídicas dos créditos e dos débitos, sobretudo a ausência de permissivo legal, que autorize a... Em relação ao pedido da CEGT que lhe seja garantido o direito à percepção das diferenças de receita anual relativas às DITs de uso exclusivo da CED, não faturadas em razão da prorrogação das vigências das tarifas fixadas na resolução 1639, considera-se que a transmissora não deve ser prejudicada pela inadimplência de terceiro. Aqui, senhores diretores, é que quando se altera a tarifa fez-se alterar também a tarifa que as DITs, no caso, as transmissoras, iriam receber. Então, a inadimplência da concessionária adiou, então, a avaliação do seu reajuste. Mas o valor da tarifa que a empresa, as transmissoras, iriam receber é devido desde o marco original, não tem sentido que ela seja prejudicada. Então, isso vai ser garantido aqui na instrução. Quanto ao ponto, transcreve-se o seguinte trecho do memorando, o memorando de número 595 da SRE, que sobre o pedido de recebimento das receitas das DITs, concordamos que é direito da CEGT receber a diferença de valores não pagos pela CED em função da não deliberação do reajuste. Por isso, a área técnica entende que esse aspecto deve ser devidamente avaliado por ocasião da homologação do reajuste da CED quando ocorreu a de implemento da concessionária com a concessão da retroatividade das receitas das DITs a 25 de outubro. Deve-se, pois, dar efeito retroativo, então, a 25 de outubro às novas receitas anuais, às instalações de conexão da EletroSul e da CEGT relativas às DITs de uso exclusivo disponibilizadas à CED. Bom, esses seriam os principais pontos de preliminar. Enquanto ao mérito, o IRT a ser aplicado para a tarifa da CE a partir da publicação da resolução homologatória é de 28,28%, dos quais 22,49% corresponde a cálculo econômico e 5,79% a componente financeiro. E o efeito médio a ser percebido pelos consumidores, tendo em vista o cálculo do IRT e os financeiros que entram e saem da tarifa, então, para a alta tensão é uma elevação de 25,60% e para a baixa tensão onde se inclui o consumidor residencial nesse universo é de 22,39%, de tal sorte que o efeito médio da tarifa é de 23,51%. E a diferença entre o reajuste calculado que foi de 28 e o efeito médio de 23 deve-se, sobretudo, à retirada dos financeiros do processo anterior que representou um percentual médio de 4,77% que sai da tarifa. E sobre os principais fatores nós temos, então, o índice econômico que é de 22,49% e ele é composto por encargos setoriais que correspondem a uma elevação de 1,56% com o custo do transporte de energia de 2,31% e exemplo dos outros reajustes julgados já pelo colegiado este ano o principal fator é a compra de energia que no caso da CE corresponde a 18,27% isso faz com que a parcela A então o somatório de energia fio e os encargos setoriais atinja o valor então de 22,14% no que diz respeito a parcela B a proposta é uma elevação de 0,35% assim o IRT alcança 22,49% aí nós temos os componentes financeiros e o total de financeiros que é composto por CVA por neutralidade e por outros componentes como o espaço de sobrecontratação da 255 exposição de CCAR entre submercados penalidade por descumprimento de meta de universalização diferencial de eletronuclear e ajuste da CVA e energia de 13 compõe-se um valor a ser acrescido agora na tarifa no próximo ano que vai ser arrecadado pelos próximos 12 meses de 5,79% e considera-se também a retirada do financeiro dos 12 meses anterior o que faz o valor final de efeito médio chegar a 23,51% então sobre a parcela A ela representa 29,96% dos custos da concessionária e o incremento desse correspondeu por 22,14% de um total de 22,49% que compõe o reajuste praticamente a integralidade aqui do reajuste nós estamos falando de parcela A o valor total dos encargos setoriais resultou em um aumento de 20,29% de comparação com os valores referentes ao RTA de 2013 correspondendo a variação tarifária média de 1,56% destaca-se a variação de 62,34% da CDE aprovada pela resolução obligatória 16,99% que corresponde ao aumento tarifário média de 0,70% e o principal capitaneador desse aumento é o mix de energia de compra de energia que sofreu uma variação de 30,17% na realidade o número correto é 31,13% em relação ao processo anterior contribuindo para um aumento média de tarifa de 18,27% e aqui eu apresento a tabela a gente pode avaliar um mix do processo anterior de 140,80% passando agora para 184,63% que é o valor 31,13% maior e sobre a parcela B que representa 1,85% dos custos da concessionária seu incremento correspondeu a 0,85% praticamente nulo aqui no reajuste tarifário que foi quase que não sei entregar a lidade parcelar e financeiros e para a atualização da parcela B então a SRE usou a fórmula que trata-se da atualizar pelo IGPM menos um fator X então o IGPM que foi acumulado entre outubro de 13 e setembro de 14 foi de 3,54 subtraída de um fator X de 2,19 e no cálculo do fator X então foi considerado componente PD o componente T e agora vai ser avaliado o componente Q e o componente Q que se propõe colocar é de 1% ele é positivo então ele entra reduzindo o no fator X né reduzindo o valor do IGPM então isso é em razão da melhoria da qualidade do serviço da área da CE o DEC e o FEC teve uma redução média nesse período de 20,56% e dessa maneira para atualizar então a parcela AB adotou-se a variação acumulada do IGPM de 13,54 substituída do fator X de 2,19% que resulta então em 1,35% e os gráficos a seguir apresentam a participação de cada segmento de custos na composição da receita da distribuidora então considerando já a receita com tributos o custo da energia de uma tarifa de 100 reais representa 48 reais que o consumidor paga para atender o custo da energia 16 reais e 10 centavos então seria a parcela que seria destinada que é destinada à distribuidora no caso a CE distribuidora temos 4,80 que é o custo da transmissão 5,60 em cargos setoriais e 25,50 então o cargo o valor dos tributos que é federal e estadual estadual ICMS e federal PIS e COFINS chama aqui a atenção só que a carga tributária de 25,50 numa tarifa de 100 reais é superior à parcela que é destinada à distribuidora que é de 16 reais e 10 centavos sobre o componente financeiro nós então tivemos a atualização da compensação de variação de valores da parcela A CV Energia que foi considerado um componente de 125 milhões já atualizados tivemos repasse de exposição de mercado de curto prazo e a tabela 4 considerou lida então essa variação de componentes financeiros o que a análise de todos esses componentes são vários faz uma soma de 5,79% na tarifa e a SRE destacou na nota técnica 360 ainda o efeito médio percebido pelos consumidores da CE que foi de 23,51 como é que isso contribuiu para que a tarifa residencial da concessionária evoluísse nos últimos 7 anos a gente faz um gráfico de outubro de 2007 a outubro de 2014 onde outubro de 2007 a tarifa era 300 reais e outubro de 2014 a tarifa do B1 residencial após a aplicação desse reajuste que vai incidir então só a partir de agora da publicação da resolução que vai ser em novembro o valor alcançaria o valor alcançará 382 reais e aqui a gente vê a variação dos índices inflacionários tanto o IGPM que está na retinha em vermelho e o IPCA que é a reta em azul em verde logo a gente observa que os indicadores inflacionários tanto o IGPM como o IPCA tiveram uma variação maior que propriamente a tarifa de energia elétrica mesmo não guardando relação nenhuma com os indicadores inflacionários pois a atualização da tarifa de energia obedece uma lógica própria mas para fins de comparação a gente observa que a variação foi menor e a comparação entre aqui o pleito da concessionária e o pleito da ANEL e o cálculo da ANEL a principal diferença então reside aqui no cálculo da ANEL promovido pela SRE e nos valores do cálculo financeiro que diz respeito a CVA que foi considerado maior pela concessionária e depois nós temos a aplicação da subvenção dos descontos tarifários e diante da nova política onde todo o universo interligado custeia os incentivos das políticas públicas o que é justo o valor mensal a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras ACE então vai ser de 5 milhões 405 reais mil reais 790 reais 86 centavos assim senhores diretores a partir de tais argumentos e do que consta no processo 48500002951 2014-12 voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de homologar o índice de ajuste tarifário da CED de 28,28% a vigorar a partir da publicação da regulação da resolução homologatória em exame que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 23,51% fixar a tarifa de fio e a tarifa de energia aplicáveis consumidores ACE estabelecer com efeitos retroativos a 25 de outubro de 2014 o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como as demais instalações de transmissão aprovar os valores da previsão anual de encargos de sistema de energia de reserva e homologar em 5.405.790,86 reais o valor mensal de recursos da conta CDS repassado pela Eletrobras à distribuidora CED de modo a custear os descontos retirados da tarifa ao voto em discussão em votação com o relator eu voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da companhia estadual de distribuição de energia elétrica CED índices que conduzam o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de conectado em baixa tensão de 23,51 desculpa o índice médio total de 23,51 sendo 25,60% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 22,39% para os consumidores conectados em baixa tensão fixar as tarifas de um sistema de distribuição e tarifa de energia aplicável aos consumidores e usuários da concessionária estabelecerem com efeito retroativo a 25 de outubro de 2014 o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como demais instalações de transmissão DIT de uso exclusivo 25 de outubro que era a data do aniversário tarifário da empresa aprovar o valor os valores da previsão anual dos encargos serviços de sistema e energia de reserva para o período tarifário e por último vou logar em 5.405.000 reais o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras a concessionária de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária o próximo